Me sinto assim como se fosse estar cometendo um grande crime, como se eu tivesse feito uma grande coisa mal, no final das contas eu paro e olho, e vou dizer, pô, não fiz nada. A única coisa que eu tento é ajudar, dar uma outra, dar minha contribuição na organização do povo para voltar para os seus direitos. Em compensação, a gente liga na televisão e vê essa questão aí da Petrobras, dessas relações premiadas, enquanto as pessoas, tanto delatou quanto as pessoas que estão sendo delatadas, estão em liberdade e ainda sem qualquer tipo de justiça feita. Então, assim, não dá para você entender. O povo se organiza e é criminalizado. Quem comete esse tipo de corrupção contra o patrimônio público ainda fica em liberdade sem qualquer tipo de ação efetiva, de fato, da justiça.